Olá sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Vamos à notícia de hoje. Piso luxuoso de vila de 1,6 mil anos, foi feito com vidro reciclado. A análise mostrou que dos 19 mosaicos encontrados durante a escavação, 7 eram feitos de vidro opaco, 11 eram feitos de material rochoso, e um era feito de fragmentos cerâmicos. Cerca de 19 mosaicos datados de 1.600 foram encontrados, segundo o estudo. Sete deles são feitos de vidro opaco, 11 são feitos de vários materiais de rocha, pedra e um é feito de fragmentos de cerâmica. Kaari Lundi Rasmussen, professor e especialista em arqueologia da Universidade do Sul da Dinamarca, liderou a análise arqueológica, para determinar como os objetos foram feitos e processados. As peças de mosaico, conhecidas como fragmentos de mosaico, foram encontradas a partir de uma escavação de uma aldeia na Antiguidade Tardia em Alicarnassus, atualmente em Bodrum, Anatólia, Turquia. A cidade é famosa pelo enorme e luxuoso mausoléu do Rei Mausolo, considerado uma das sete maravilhas do mundo. A vila é construída em torno de dois pátios, e os quartos são decorados com piso de mosaico. Além dos padrões geométricos, muitos deles formam figuras mitológicas, ou retratam cenas de histórias mitológicas. Inscrições no chão indicam que o nome do proprietário era Charidemos, e que a vila foi construída em meados do século V. Na época, o mármore colorido precisava ser transportado de pedreiras distantes, assim como materiais como cerâmica e vidro. Portanto, ter um piso de mosaico é bastante caro. Usando uma análise química chamada espectrometria de massa de plasma indutivamente acoplado, o estudo determinou as concentrações de, nada menos que 27 elementos na composição de alguns dos mosaicos. Recebi 19 tecelas de mosaico para análise em meu laboratório na Dinamarca. Destas, sete eram de vidro em cores diferentes. Roxo, amarelo, vermelho e vermelho escuro. Minha conclusão é que seis deles provavelmente são feitos de vidro reciclado, disse Kaari Lund Rasmussen em comunicado. Segundo os pesquisadores, a queda do Império Romano foi um fator decisivo para o surgimento desses vidros com novos compostos. No entanto, não é possível confiar inteiramente nesta análise, pois existem apenas sete, embora os novos resultados concordem bem com a imagem da antiga Anatolia tardia. Com o declínio do poder do Império Romano, as rotas comerciais foram fechadas ou desviadas, o que poderia levar à escassez de mercadorias em muitos lugares, incluindo matérias-primas para a produção de vidro na antiga Licarnaço. Conseguimos diferenciar entre o vidro base egípcio e o vidro base do Oriente Médio, e também conseguimos determinar quais elementos os artesãos antigos adicionaram para colorir o vidro e torná-lo opaco, o que era preferido na época. Além das histórias retratadas no chão, a descoberta permitiu aos arqueólogos um olhar mais detalhado sobre as tendências populares da Antiguidade Tardia e as possibilidades de desenvolvimento artístico. Se gostou do vídeo deixe seu comentário. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.